Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, mês de novembro é mês de comemoração, nós vamos alcançar aqui os 100 mil inscritos no YouTube. É o mês do meu aniversário, nós temos 4 anos de criação de conteúdo no total, incluindo o canal na Twitch, o canal de lives. O prêmio que eu estou oferecendo para vocês é o monitor da Zoe XL2411K, que é muito semelhante ao monitor que eu uso, é um monitor de 144 Hz, com Black Equalizer, Color Vibrance, com Dayak, que é uma tecnologia para diminuir o efeito Ghost, né? Então, monitor com tecnologia aí de ponta para jogos de FPS. Quando eu perguntei para vocês na aba de comunidade sobre um prêmio, muitos de vocês falaram assim, pô, mouse gamer não é legal porque não contempla a galera do console. Pois bem, um monitor aí com atraso mínimo para vocês, com tecnologias top de linha, para que vocês possam ficar o mais competitivos possível. Vale lembrar que a nova geração de consoles vem com 120 Hz de taxa de atualização, logo, um monitor de 144 Hz é mais do que recomendado para você poder exibir todos estes quadros. Para participar, você precisa fazer o seguinte, acompanhe as lives do Ogro na Twitch. Infelizmente, eu não tenho como atribuir pontos pelo YouTube e, antes de ser um YouTuber, eu sou muito mais um streamer, já tenho muito mais facilidade e aptidão para trabalhar nas transmissões ao vivo. Então, eu gostaria que vocês se interessassem mais pela parte ao vivo do canal Jogue Como Um Ogro. A partir do momento que você acompanha as lives, você recebe uma moedinha no canal chamada Urro. Quanto mais urros você tiver, mais tickets você pode comprar no final do mês para participar do sorteio. O sorteio acontecerá dia 1º de dezembro, às 20h, no canal. Se você for sub do canal da Twitch, ainda ajuda mais a gerar os seus urros e você tem sorte e bônus na hora do sorteio. Então, é isso. Essas são as regras. Basta você acompanhar a live. Se você não tiver tempo, se você não tiver condições de ficar ou não gosta de ficar assistindo horas e horas de transmissão, bate-papo, interação, você pode somente deixar a aba aberta no seu navegador, tocando a live que você recebe os urros do mesmo jeito. É o que a galera chama de farmar os urros, tá? Isso aí, no dia dos sorteios, você vai poder utilizar para ter uma chance nesse monitor maravilhoso, o XL2411K, que o editor vai colocar aí na tela para vocês. É monitor sensacional. É monitor que tem todas as tecnologias que você precisa para ver os seus personagens, os seus adversários melhor no jogo de tiro. Já fiz, inclusive, um vídeo falando sobre os monitores da Zoe e é por isso que eu escolhi essa marca especificamente. Para os jogos de FPS, não existe tecnologia melhor do que a tecnologia da Zoe para você ter o melhor resultado. Valeu? Espero que vocês gostem da nossa proposta para vocês, da nossa comemoração, tanto dos 100 mil aqui no YouTube, quanto do aniversário do Ogro e também de tanto tempo, né? 4 anos de criação de conteúdo é bastante coisa e celebramos também no canal da Twitch por conta disso. Muito obrigado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro Um beijo do Ogro e até a próxima!